Sarabá, seu Zé Pilintra, salve a malandragem! Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Eu não posso lhe dizer, porque você não vai me compreender Eu nasci no Juremá, minha morada é bem pertinho de Oxalá Eu não posso lhe dizer, porque você não vai me compreender Eu nasci no Juremá, minha morada é bem pertinho de Oxalá Sarabá, seu Zé Pilintra, salve suas forças!